Oi pessoal, tudo bem? A gente hoje está aqui com o Maicon Toys e com a Maia e vamos fazer mais um vídeo de caixa surpresa Vamos dar uma dica para as pessoas, o que deve ser essa caixa surpresa, Maia? Não sei Pessoal, dá para ter uma noção do que é, pessoal? Então vamos abrir a caixa, Maico? 3, 2, 1 e... Olha, gente, são ursinhos Tem muito... Maico, vamos mostrar Cada um pega um, tá? Maico, pega um bem bonitão aí Olha que legal Flamengo, Flamengo O que é isso, Maico? É Flamengo Um Flamengo? Olha, pessoal, que bonitinho o Flamengo Olha o meu, gente Que bonitinho É um cavalo Um cavalo? Oh! Oh! O que é isso? É um camelo Um camelo? Será? É um unicórnio Pessoal, vocês acham que é um camelo? É, eu acho que é, né? Olha o gatinho bravo Um gatinho bravo Parece o Floquinho Olha o passarinho Deixa eu ver o do Maico agora Olha, esse aqui tá até novo, hein, Maico? Esse aqui também Olha o que é, pessoal Isso aqui, olha Um unicórnio Muito legal Olha o passarinho Um papagaio E tem, gente, tem mais um passarinho Olha, tem a família passarinho Não, não, calma aí Olha aqui, Maico Olha aqui É a família passarinho Olha, Maico A filha, a mãe e o pai O Maico O Maico Olha lá, pessoal O Maico Mas quem? Eu e a Maia Que legal O que mais temos aí? Um gatinho Que fofinho Olha esse aqui, que bonitinho Mas calma aí Como que vocês conseguiu tudo isso de urso? Vamos falar para as pessoas Na... Na máquina de urso? Sim Mas é muito urso É, muito urso Que a gente conseguiu pegar Pessoal, ó Se você quer assistir Uns vídeos da gente pegando ursinho Nas máquinas de urso Vai lá no canal do Mundo da Maia E você vai ver muitos vídeos Da gente pegando ursinho Né, Maia? É Olha que bonitinho Olha esse aqui Esse aqui é o que? É um ursinho Um urso ou é um macaquinho, Maico? É um urso Hã? Macaquinho Pessoal, fala aí É um macaquinho ou um ursinho? E já é de Natal, hein? Dingobel, dingobel, dingobel Mais um? Esse eu não sei qual é Dingobel, 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 dingobel Legal Muito legal Muito legal Olha que bonitinho, pessoal Vou pegar um bem bonitinho Olha Uma tartaruguinha Ô, Maico Aonde que leva essa tartaruga? Você sabe? Oi, gente Isso aqui é um bode Ela vive no mar Olha lá Porque, ó Ela tem as perninhas de Natal Olha, de um bato De um bato Se eu fosse um peixinho Soubesse nadar Eu pegava o Maicon Do fundo do mar Se eu fosse um peixinho Soubesse nadar Eu pegava a Maia Do fundo do mar Que bonitinho O que tem mais? O que tem mais? Isso aqui é o que, Maico? É um camelo Cadê? É um bode É um bode Olha que bonitinho, pessoal É um bode É um bode da cara preta É um bode da cara preta? É um bode O Maico Pode dar uma cabeçada Nas pessoas, assim, ó Você sabia? Vamos ver O que é isso, Maico? É um bato Mas é que ele está parecendo Um patinho feio, Maico Não é um patinho feio do filme Olha, pessoal Que bonitinho Muito legal Olha isso aqui Mais um unicórnio Olha, pessoal Tudo com etiqueta, hein? Ah, não Vai dizer que é do canal do Maico Isso aqui Rasgo a etiqueta Olha, pessoal Acho que é do canal do Maico Está escrito T-O-Y-S Toys Uou Será que é do canal do Maico? Deve ser Fala nisso Fala nisso Já não esquece de se inscrever no canal do Maico Com tos, hein, pessoal? Vai aqui, ó Aperta o botãozinho aqui Deixa a curtida Se inscreve Olha isso aqui Olha que bonitinho Isso aqui é o quê? Maico, o que é isso? É uma ovelha Uma ovelha Olha, pessoal Acho que ela quer a mãe dela Acho que ela quer a mãe dela, Maico Que bonitinha ovelhinha Olha isso aqui Que bonito Tem lantejolas Um dinossauro Será que é um dinossauro? Ah, mas ela é ursinho Ela é bonzinha, né, Maico? Sim Olha, que bonitinho Gente, olha como que brilha esse ursinho É Muito show de bola Gostei É Olha esse polvinho Que legal Ele vira com cara de feliz E com cara de bravo Tem um paninho Cabeça dele Tem um paninho? Vamos ver Olha, pessoal O do Maico Tem um paninho de machucar Será que ele está doido? Ô, Maico Ele está doido Oi, Maico Né? Que bonitinho Na barriga também Na barriga também? Verdade, Maico Você falou é verdade Vamos arrumar aqui? Deixa eu arrumar sua máscara, Maico Ô, ô, ô Esse Ô, meu irmão Cadê a sua roupa do Maia? É, meu irmão Não sei Você não sabe? Deixa eu ver, Maia O famoso polvinho Tô triste Ô, macaco É o polvinho do Maia Tô contente Ô, macaco Macaco? Cadê o macaco? Cadê o macaco? Ô, macaquinho Que bonitinho, gente Tem um rabinho Olha esse também Tem um rabinho Um elefante incomoda muita gente Dois elefantes incomoda muito mais Olha, gente Olha, gente Esse aqui Tá escrito Te amo Te amo É de brincadeirinha Deixa eu ver Olha, que bonitinho É um lobo Como que o lobo faz, Maico? Que bonitinho, gente Deixa eu ver Quem tem mais Quem tem mais Esse aqui Eu não sei o que é Vocês sabem o que é, gente? Será que é do canal do Michael Toys? Olha esse coelhinho 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 da Páscoa Que trazem pra mim Um ovo Uma cenourinha que ele está comendo Nossa, muito legal E esse aqui é o que? Uma raposa? É, eu acho que é uma raposa, né, pessoal? Verdade Tem um rabinho também Tem um rabinho também É isso aí, pessoal Gostou do vídeo? Deixa seu like Se inscreve pra assistir mais vídeos igual a esse E não se esquece de se inscrever no canal da? Maia Da Maia O mundo da Maia Se inscreve, hein? O Homem-Aranha Deu a Maia Pessoal Vamos dar tchau? Tchau, pessoal Tchau Tchau